Bom, como usar a discussão a seu favor? Bom, primeiro duvido do seu conhecimento. Eu estou te dando um conselho que Einstein fazia. Ele se autocriticava, contradizia o que ele acreditava como real, tentava relacionar com outras ideias. Isso serve até mesmo para o negócio. Bom, você pode... Vou dar uma dica aí, tá? Vamos supor, se escolher uma profissão, está atuando, você deve pensar no seguinte, e se eu estiver errado? É uma contradição. Bom, vai de encontro a opinião que você acredita que é o teu ego, mas você deve ultrapassar isso para se dar bem na vida. Se você sabe que para se dar bem na vida você tem que se contradizer, se questionar e questionar a opinião aceita pela maioria e ir em grande parte do teu tempo e ir contra ela, bom, o emburdo te cita, né? Quando a maioria estiver com medo, você deve ter coragem. E quando a maioria estiver com coragem, essa é a hora de se estar com medo. Bom, pensamento contrário, a discussão, a antitese, a contradição serve para muita coisa. Talvez sirva para você. Duvide? Duvide bastante. E assim você constrói conhecimento e experiência que vai te ajudar muito ao longo da sua vida. Fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Mas eu quero que você aí seja mais esperto. Obrigado.